Amigos da TV Web Guarani, nós estamos aqui ao lado do Secretário de Cultura do município de Pacaju, Sidney Malveira. A Secretaria de Cultura estará realizando um evento bacana, um evento super cultural, que é o Agita, né? É o Agita Cultural, né? Para ser mais preciso. Sidney, fala um pouquinho desse evento, um evento que tem aí uma programação diversificada, enfim, bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos os telespectadores. Bom, é importante salientar que esse programa, o Agita Cultural, ele acontece toda vez, todo mês, uma vez ao mês ele acontece. E a gente faz o que é o Agita Cultural? Ela é uma diversidade, uma programação plural do que o nosso município de Pacaju tem a oferecer, desde artesanato, artistas plásticos, atores, músicos. Então é um conjunto que se reúne, uma manifestação cultural. A gente isola a rua, fecha a rua ali de frente à Secretaria de Cultura e ocupa todos os espaços com uma programação bem recheada. E esse mês, nesse mês de junho, podia ser diferente, né? A gente vai aproveitar para fazer a comemoração também desse nosso Arraiá Junino, já que o município não realizou uma festa maior. A Secretaria de Cultura se reuniu com os grupos para a gente fazer, não passar em branco, esse momento de unir no município, né? Então, assim, para que a população entenda da programação, a partir das 16 horas a gente já começa um movimento grande, com um movimento hip-hop, sarau de música, performance teatrais. E logo em seguida, a gente também vai ter o Chorinho, Pacajus tem um grupo de Chorinho, oficialmente, a Secretaria de Cultura tomou esse aporte e a gente vai poder prestigiar esse grupo de Chorinho. A gente vai ter também a apresentação do Casamento Matuto, da Companhia Espetacular, às 18h30. Às 19h vamos ter o lançamento de um livro, feito aqui, realizado por um poeta do município, Desmafaena, que vai estar lançando o seu livro, Depois do Amor à Poesia. Então vai ter declamações de poesia, a gente vai ter um bate-papo com o autor, vai ter essa troca. É importante as pessoas prestigiar a nossa cultura, o que as pessoas estão produzindo aqui. E às 19h40 a gente vai ter uma participação aqui do vereador do município de Fortaleza, o Guilherme Sampaio, que foi ex-secretário de Cultura do Estado do Ceará e que vai estar fazendo uma palestra, uma palestra curta, mas um marco regulatório de parcerias com a cultura estadual. Então o movimento cultural vai estar participando, vivenciando isso daí. E, claro, às 20h nós vamos ter esse grande arraiá com as quadrilhas, a Bem Matuta, a Direito Junino, Flor do Caju e Arraiá do Mago Velho. Então vai ser uma grande festa, começando às 4h, acabando 10h, 10h30 da noite. Sintam-se convidados, a programação é inteiramente gratuita para toda a família vir para a XGA, ali na rua José Leite, na Secretaria de Cultura, ao lado da Biblioteca e da Cozinha Industrial. Então não tem erro, vem participar desse movimento cultural. Sim, sempre que o Pacaju era marcado pelos megas eventos juninos, hoje em dia, nós notamos que esses megas eventos foram, digamos assim, como que se encerrar. E a questão financeira mesmo, Silvio? O governo do Estado sempre dava uma contrapartida, hoje em dia, o que aconteceu? O governo do Estado entra com os editais, que os grupos participam, mas eu acredito, Chico Neto, claro, a gente tem que ter um cuidado também na cautela da questão financeira do município, sempre honrar com os compromissos e o nosso prefeito Bruno Figueiredo tem esse cuidado. A gente acabou de sair de um movimento que o mês de maio foram 22 dias de ações, a população pôde prestigiar com vários dias de festas, então assim, é muito pesado, o mês de maio foi muito pesado, a gente tem que ter uma cautela aí nesse mês de junho, fazer uma coisa significativa, eu acho que representa bem, mas de uma forma menor, né? Porque teremos outras programações maiores, o Cardio Fest, Natal, Réveillon, então 7 de setembro, então tem muita coisa ainda pela frente, então a gente tem que ter esse equilíbrio também, né? Constante. Mas a gente não deixa de fazer uma festa bonita, de abrilhantar, lá vai ter também uma cidade cenográfica, então vai dar para as pessoas realmente prestigiar, né? Aquelas que curtem tanto, que gostam desse momento junino, a gente não vai passar em branco, então a gente tem que ter um pouco de cautela, mas dá para todos os gostos, dá para todo mundo prestigiar e curtir, principalmente, que também é importante a gente colocar, o que é o fazer cultural? A Secretaria de Cultura, ela não só realiza eventos, os eventos, lógico, são importantes para a grande população, mas o mais importante da atuação da Secretaria de Cultura, é que ela, sim, faça a cultura, com a cultura local, promovendo os eventos em que os artistas locais tenham oportunidade e esse, sim, é a bandeira que a gente levanta, né? E a gente está mostrando esse trabalho aí, que vale muito a pena, a gente está cultural, é um exemplo disso. Sim, por várias vezes nós realizamos matérias lá na Secretaria de Cultura, e nós observamos vários instrumentos, né? Aquela já é uma maneira de se movimentar, é uma maneira também de se investir no próprio talento da terra. Sem dúvida, olha, a Secretaria de Cultura hoje é muito atuante, ela tem vários cursos de música, a música é a linguagem que é mais contemplada no momento, embora nós queremos, para o segundo semestre, focar também na dança, no teatro, mas a música, além da banda municipal, né, que nós temos, nós temos vários cursos, como de violão, teclado, bateria, percussão, flauta. Nós estamos agora implementando o coral do município, nós estamos já com o técnico preparado para desenvolver toda a questão do coral, vamos ter tanto um coral infantil juvenil, como um coral da terceira idade, né, muito em breve, já vamos começar esse planejamento. Nós iniciamos o processo com um grupo de chorinho, nós temos um grupo de chorinho, logo em seguida nós vamos ter o sexteto de cordas com músicas clássicas. Então, assim, realmente, a Prefeitura investiu pesado na compra desses instrumentos, também para oferecer a toda a população, a comunidade, as pessoas que têm interesse em aprender a tocar um instrumento, né, que tem ali uma aptidão, tem uma curiosidade em relação à música, desenvolver o seu lado musical, vá à Secretaria de Cultura, vá fazer a sua inscrição, porque tem diversas vagas, diversos cursos, as pessoas precisam saber disso. Até mesmo, tem a curiosidade de ir lá, perguntar, né, quais são os projetos que a cultura está desenvolvendo no município. Sem dúvida, nós estamos sempre lá de portas abertas, querendo a sua opinião, a sua sugestão, querendo somar com o município e fazendo o melhor, né, a gente tem sentido, assim, essa troca das pessoas, os artesões quando comentam, a gente nunca teve tanta oportunidade, né, visibilidade em fazer os eventos, eles estarem presentes, até é importante falar dos artesões, mas é importante que muito em breve, em julho, nós vamos voltar com aquela feirinha, a feirinha na Praça Renato Pessoa, lá, a Feira Arte, onde os artesões têm, é o carro-chefe, mas com músicas, com comidas típicas, a gente vai voltar a esse movimento na primeira sexta-feira de cada mês, vai voltar a Feira Arte, para a população realmente se encontrar, é, vivenciar esse momento de gastronomia, de artesanato, de atividades e ações culturais, né, então tem muita coisa boa ainda por vir, estamos dando essa guinada, o mês de férias, eu quero depois vir falar aqui com vocês, mês de férias nós estamos programando, fazendo a programação, possivelmente lá no Beiraçude, com música e DJs, enfim, estamos estudando essa programação e eu quero divulgar aqui com vocês também. Se nem falar em Beiraçude, por esses dias teremos algum evento por lá, um cine vai estar presente, não, não é para agora? Na verdade o cine, bem lembrado, viu Chico Neto, o cine, cine em cena, ele vai acontecer na próxima semana já, dias 27, 26, 27 e 28, na verdade o local, o ano passado aconteceu, mas foi no Beiraçude, nesse ano vai ser no Arena de Eventos, onde é mais central, né, então vai ser agora segunda, terça e quarta, com a programação diversa para todos os públicos, entrada gratuita, quem não conheceu o cine em cena, é uma mega estrutura, as pessoas se sentem como realmente no cinema, todo climatizado, uma tela com som profissional, eles vêm de São Paulo, né, fazendo uma parceria por alguns municípios e Pacajus está sendo participado, uma turnê, estão vindo de Salvador, aí vem para o Ceará, passando primeiramente aqui para o Pacajus, então Pacajus está nessa rota, então você traga a sua família com programação de manhã, de tarde e de noite, a gente depois pode até divulgar, Chico Neto, aqui com vocês os horários, o que é a programação, então uma oportunidade maravilhosa para você que já vai estar em pé para entrar de férias, mas agora na próxima semana vai ter ações também do audiovisual da Sétima Arte, aqui em Pacajus, com tudo de entrada grátis. Obrigado, secretário. Obrigado, até a próxima. E a participação do secretário Cid Neymar Alveira, convidando você para esse evento, que é o Agita Cultural, realizado pela Secretaria de Cultura do município de Pacajus. Com imagens de Agus Silva, Cico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.